Eu acabei de ver o cara da máscara, ele é o diretor da fábrica, velho. Caralho, filha da puta. Não tava de máscara, tava de costas, velho. Não tá bom, não. Eu vou arrumar um maior empreendedor de dinheiro aí. Ó, calma aí, Gabi. Pode vir, Gabi. Vem cá, Gabi. Tô fazendo um negócio aqui. Putzila, ô pá. Vamos 10, vamos 10, vamos 10. Fecha no 10. Tá arrumando um esquema de agiotagem, mano. Quer dinheiro, Gabi? Dinheiro? Mas o seu Zé, ele não tem nada, mano. Seu Zé fala que tá duro. Seu Zé não tem pouco, seu Zé não tem pouco. Deve ser tão. Tranquilo, fechou aqui, seu Zé. Tô comendo dinheiro aqui. Ô, Zé, mas outra coisa aqui. Se o cara não pagar... Vale quebrar a perna? Entendi. Ô, Cléber. Corre aqui, Cléber. Corre aqui, Cléber. Corre aqui, Cléber. Cléber, quer ganhar 5% de dinheiro. Tamo junto, meu parceiro. Você é foda, irmão. Manda salve. Se mandar salve, amor, o chat tuto. Vida difícil, hein, Sebeira. Vida difícil, hein. 5% é uma grana grande. 5% tem na tua mão, velho. 5% meu, 5% teu, mano. Então, mano, 5%, mano. É uma grana limpa. Não vai tirar fogos, não, Sebeira? Pô, eu vou querer um... Eu só queria quebrar um braço, uma perna, só aleatória. Tu não lembra? Uns inimigos meus aí, tá? Vou querer uma cerveja. Tem uma cerveja aí, Sebeira. Tem que só quebrar uma perninha, pô. Um pá, um sustinho. Eles podem ter cometido. Mas se não descobrir, eu te aviso os crimes. É, claro. E, Elis, cuidado com essas mesas aí, pra não bater, viu? Ô, trabalhando muito, viu, Sebeira? Trabalhando muito. Vida tá corrida, tá fácil, não. Eu te aviso alguma coisa. Aí tu quebra lá uma perninha dos caras, né? Não, não. Eles vão ter feito algo de errado. Eu vou descobrir. Nossa, aí. Eu acho que vai chover. Ficou meio bão. Não consegue, quero uma placa. Ei, peguei. Placa do lado. Que susto, mané. É a instala da chuva, mané. Vai chover, velho. Que loucura, velho. Ah, é que tu não vê eles falando, né? Não, não. Ficou placa, ficou placa. Ainda é. Tem que agitar isso aí, velho. Os caras aqui, mó plaquinha, velho. Uh. A Alice parece que vai querer tomar uma também. A Alice não tomou pouco, pô. É, ela não bebe não. Ela não bebe não. Não bebe pouco, capricho. Não bebe pouco. Olha ali, ó. O carmeja na televisão ali, ó. Oh. Que que é isso aqui? Toma. É o Clebinho, velho. Toma. Puxa. É economy. Que isso aqui, ô... É a... Como é que chama quando... Ô, rapaz. Que negócio é esse aqui, bicho? Rapaz. Ó, vou te falar que eu acabei de entornar tudo, viu? Negócio bom da porra esse aqui, hein? Happy Hour. Happy Hour. Happy Hour. Que legal, velho. Happy Hour. Que legal. É louco, mano. O cara gosta de tudo, viu, Gabi? Eu cheguei aqui... O quê? Não é tanto assim não, velho. Quem? Quem que entrou? Não, não tô reclamando aqui no Mineiro, mas tu ganhou bastante. A gente tá... A gente tá... Não, pô. A Alice tá no dia de folga, pô. É que ela tá no dia de folga, pô. Ô, ô, ô... Ô, seu Bira, vou te falar, viu? A gente tá trabalhando muito aí, que tem um rapaz... Né? Não é que eu quero dizer esse rapaz aqui do lado, não. Que não faz porra nenhuma na nossa casa lá, viu? Combinou que ia lá ajudar, progredir, entendeu? Trabalhar que é bom, o cara não quer nada, não, mano. É verdade. O cara, o cara, ele, pô, mano, fez uma farm de cana lá, meu parceiro. Que sacanagem, não deu uma cana até agora. O cara gastou todos os quartos que eu peguei pra fazer aquela porra lá, velho. É, é, o regresso, é só regresso, mano. Aquilo ali é só regresso, pra você ver. Mano, mas tá descobrindo quem é esse cara, tu vai ver só, meu Gabi. É, rapaz. Eu descobrindo quem é esse cara, eu vou pegar ele, meu. Eu vou pegar ele. Mano, tem que dar uma olhada nisso, mano. Tem que dar, velho. Tem que dar no fodão, velho. Pois é, seu Bira, tá vendo? Precisando de trabalhador assim, pô. Assim que é bom. Gente, que fai, mano. E os caras que não querem, mano. É, exatamente, pô. E come batata assada ainda, fresquinha, pô. E não come pouco, não come pouco. Tu, tu lembra como é que era o nome do servidor, antes do BRB? Era 2, alguma coisa, 2K? Tu lembra, mano? B2K, B2K. Assada ainda, seu Bira, assada. Ah, pô. Pois é, pô. Como é que pode, né, seu? Olha, seu Bira, foda, foda, foda. Se eu descobri esses caras aí, velho, eu vou repreender, velho. Pois é, tem que buscar ele mesmo. Quem sabe o que é pior, velho, é tu buscar os caras e ele tá no bar, tá ligado? É tu procurar onde é que aquele cara tá, e ele tá no bar com os caras. Não é pior, velho. O que eu acho que é isso, mano. Caramba, é foda, né, mano? Cadê aquele code lá? Tá difícil. Ô, Jota, você podia aproveitar e ajudar a nossa missão de reconstruir a galeria, viu, mano? Porque você também não quer nada, né, mano? Eu? Você tá vagabundeando ainda, mano. Não, mas aí não terminou não, porque faltou os blocos que não tinha, pô. É, mas os blocos que não tinha, tem que ter, né, mano? Vida não tá fácil, não, pô. Mas os blocos que não tinha, dá pra pegar no Nether, mano. É, pô. Aí você tá só de olho, ela tá só notando aqui, ó. Olha o que eu tenho, 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 olha o que eu tenho. Que isso aí, mano? Boa noite, necessitado. Isso aqui é o canhão que bota os blocos. Está aí uma nova inscrição. Ô! Ô! É isso aí mesmo? E já dá pra colocar alguns? Eu não faço nada. Isso aí já tá funcionando? Quer testar lá? Quer colocar alguns pra ver já? Mas a gente já coloca os blocos, pô. Vamo colocar os que tem lá pra ver, mano? Tem como? Vamo ver, vai dar bom, vai dar bom agora. Vamo ver se vai dar bom, porque se não der bom a gente já testa tudo o que dá pra fazer, ó. Cadê ali? Você vai falar alguma coisa? Chega, eu vou tomar uma da cabeça agora. Os caras vão estourar. Vamo ver então. Só o primeiro que vai dar bom. Será, velho? Então, é. Pode aventar o sombírio que vai dar bom. V... Beleza. Vamo, vamo lá. Vamo estourar. Cadê? A galeria é pra onde mesmo? Que eu já até me perdi. Eu paguei direito, mano. Depois da... Posso te contar uma coisa, Jota? Conta aí, conta aí. Ninguém tá ouvindo? Coitada que ali saiu no dia de folga dela. Mano, eu tô conseguindo. Faltou uma cabeça de esquerda pra spawnar o Wither. Mano, mano. Uma, uma. Mano, mano. O que falta, mano? Sabe o que? Era um amigo, velho. Olha atrás de tudo. Oh, mentira! 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 Ah! Que faltava esse amigo! Vai ser que não faltava! Eu também! Mano, não é possível que isso vai... Calma, calma. A gente vai ter que ter um momento. Vamo pra galeria. Vamo pra galeria. Vamo pra galeria, mano. Vamo ver essa porra. Já vai... Já vai pensando a tua pena já, mano. Mano, eu tô pensando o que a gente pode fazer com isso aqui, pô. Se o prefeito me prender de novo... Se ele me prender de novo, eu vou spawnar essa porra dentro da prisão, velho. Ele tá fudido, velho. O que é isso? Nossa, mano. Eu tô com a raiva do prefeito, velho. O que é isso, mano? Não alimenta esse ódio, não, mano. Nunca vi o naruto, não, mano. Não tem que ter ódio. Não alimentar... E será que isso aí funciona mesmo? Vai funcionar esse negócio aí, velho? Mano, é maluco. Isso não vem da vida. Vai, vai da mão. Vai da mão. É, a gente já tem alguns blocos. Já dá pra ver já se vai... Ó... Dá uma olhada aqui, ó. Tem um baú com algumas coisas já que a gente pegou aqui, ó. Entra... Ó, fala pra entrar no grupo de voz aí, viu? Trinta e cinco meses que parecem uma eternidade. Alô, B, P, X... Que isso, galera? Estamos aqui na construção da galeria que a gente vai testar o canhão aqui, velho. Eu tô seguindo o ratinho aqui, ele vai me mostrar o apê. Ah, você ainda não chegou na casa do rato? Não, cheguei. Ele mora num quadrado, tadinho. Vai explodir, não, vai... Não. Já, já, eu voltei. Cinquenta por cento. Cinquenta por cento, ali. Cinquenta por cento. Ou exploda ou não exploda, Alice. Acabou. Não, não vai explodir, não. Não vai explodir, não. Isso aí não é pra tacar os blocos que você falou? É, ele vai tacar os blocos, pô. Calma aí, deixa eu... Bota a cobra aí, bota o negócio. Olha, eu vou ali em casa buscar o projeto aqui, calma aí. Vai lá, mano. Vai lá, vai lá. Meu Deus. Calma aqui. Aí, ó. Tá na mão. Foi, mano. Calma, Alice. Calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai tudo funcionar, pô. Olha o esquema aí. Calma, você mirou pro lado errado isso aí, pô. Isso aí tá pro lado errado, pô. Pra onde você tá mirando isso aí, mano? Pelo amor de Deus. Não sei, velho. Ele virou pra carro quando eu botei. Puta que pariu. Você tá... Você tá é mesmo? Tá olhando pra prefeitura isso aí, pô. É melhor mirar pra galeria aqui, velho. Mira pra galeria. Mano... Calma, bota... Bota pro outro lado ali, velho. Pelo amor de Deus. Mano, mas ele mirou pra prefeitura aí, velho. Aí, ó. Aí, ó. Aí, aí, ó. Beleza. Agora é só botar o projeto. E não precisa botar nenhum material aqui dentro? Bota pro projeto... Não, ele tem que botar o material do lado. Tipo, o baú do lado. Eu só não sei como linkar. Ué! Calma aí, mano. Eu tô indo pro parte aqui. Que aí a gente já começa... Caralho. Agora é que eu fui ver tijolo musgoso mesmo. É muito difícil de achar isso, velho. Parando pra analisar, mano. No dia que aconteceu a explosão, eu tava aqui do lado. Eu conseguiria ter pego alguns blocos. Um negócio aqui. Tô ouvindo aqui como usar essa boca. Tá, tá. Mano, explodiu muita coisa, chat. Papo reto, explodiu muita coisa, bicho. Mano. Puta merda. Foi coisa pra carinha esse bloco aqui. Rasar de Bitcoin, velho. Pra fazer ele faz como? Tá. Mano, tem que transferir o baú pra cá, mano. E agora? Precisa de pólvora, pô. É, pólvora tem que... Precisa de pólvora. É combustível isso aí, né? Deixa eu pegar a pólvora lá. Mano, isso aqui foi obra da Yaya, né? Ela veio aqui e tacou uma caralhada de coisa. Puta que pariu. Tenta, constrói isso. Tenta. Alô? 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 Por que você tem intenção em reconstruir isso? Eu não consigo te entender. Por quê? Por quê? Por que você quer reconstruir a Yaya? Eu não consigo realmente te entender. Eu estou um pouco confuso. Por que você quer reconstruir a Yaya? Ah, porque foi explodida? E por que você quer ajudar? Deixa eu entender. É com você que eu ando conversando? Eu não lembro de ter sido apresentada para você ainda. Não entendi. Eu não lembro de ter sido apresentada para você ainda. Tá muito ruim. Tá muito ruim. É... Olha, só para resumir sua pergunta. Eu preciso de dinheiro. Mano, eu não consigo entender, cara. Tá difícil. Não consigo entender. Digamos que vai ter um... Uma troca, né? Eu não estou conseguindo entender, mano. Eu não consigo entender, gente. Desculpa, mas a voz está muito estranha. Até aumentei aqui, velho. No máximo. Alô? Eu não lembro de ter sido apresentada para você ainda. Deixa eu te perguntar se tem uma plaquinha. Eu não estou entendendo, cara. Eu não estou entendendo, cara. Miau, miau, miau. Alô, coa e coa. Tudo bem. Tudo bem. Mano, eu juro que... Olha. Você realmente precisa ajudar a reconstruir a galeria? Preciso. Eu preciso por conta do dinheiro. Eu preciso passar despercebido diante de tudo que está acontecendo. Agora sim. Tudo bem. Eu entendo. Já que você quer ajudar, continue ajudando. Você acha que eu não devo ajudar? Eu acho que não, porque eu vou continuar fazendo. Calma, calma. Por que você faz isso? Alô? Alô? Será que é a Bia? Porra, então aquela pessoa que falou comigo não é a Bia? Alô? Mano, eu estou muito confuso. Mano, não tem como ser a Alice A Alice tá lá, lá, lá Ó, vou chegar aqui, ela vai tá aqui, ó Aqui, ela, peguei Minha vida Ó, mano Não é que existe, cara, não Tá com o livro aí dos blocos? Tô Bota, bota Me dá aí, me dá aí Não, tem que botar aqui dentro também Não, tem que buscar A pólvora tem aí, ó Tem que buscar Porra Mano, eu tô muito de cara agora Mano, eu tô muito de cara Se eu construir, vai explodir de novo Pelo que eu tô entendendo Aqui Ué Pode ser um livro qualquer Não, não, não Aí não, Alice Não, aí não Tem que ser o livro do material E... Ele me deu, ele me deu livro Tá bom Isso aqui vai dar muito bom Meu Deus do céu Pelo menos vai colocar alguns blocos, né? Ó, ali, ó Lixo do material está aqui Ah, acho que era ali Que susto É, gente Probe Zé Que algum dos senhores tem comida para me fornecer? Tem, tem, tem Mano, por que tu acha que a gente tem comida? Aí, ó É, porque eu tô fazendo a minha casa ainda, né? Eu vou fazer a minha farm ainda Muito obrigado, senhor Gabi Peixe Não vou precisar ir lá na sua casa roubar Não, tá tranquilo Fica na paz Mano, a gente tem que transferir o zinho daquele baú para cá, mano Por que que você não... Não o quê? Não, mas não dá para fazer com essas coisas, não? Precisa ter tudo que está no livro? Não, dá para ir jogando Dá para ir jogando Então joga agora, pô Já vai com isso aí É isso aí, vamos embora Vamos, mete o louco aí na prefeitura Vamos embora Ih, ele falou bloco faltante Mas ele vai dar tiro Ih, o Kleber já começou a... Soca, cabra Não estou vendo, não Não estou vendo Calma Opa Aí, liguei, liguei Vocês não ativou o bloco faltante, gente Eu tive que ativar, né? Ah, eu ativava nenhuma preguiça Mano, o que é isso? Ai, ai, ai Samuel mandou 5 reais Salve, Gab Quem se mexer é gay Se o Gab mexer não tem filme Não acontece Ó, vem bloco de grama mesmo Mano Tá, o tapijinho que está pegando aí, mano Tá dando certo, tá dando certo Tá, ó Pega Esquece, rapaz É o pai Caralho, tá dando certo, hein Próximo ano eu teria mandado esse prefeito aí, velho Então, já dá para... Aí já dá para ser um progresso Será que eu vou tacar uma bomba na galeria, velho? Olha isso, mano Que negócio OP Até a grama Aí é foda Mas não tem que colocar mais coisa, não? Mano, ele vai preencher tudo que está ali, tá ligado Tipo, tudo que está ali vai preencher O que não tiver ele vai pular E depois ele vai contabilizar o que está faltando, entendeu? Ele vai contabilizar no livro? Vai atualizar o livro? Aí tem que colocar o livro lá, novo Lá em cima Tipo, abre ele aí Canto super direito, tá ligado? Tem ali impressora de lixo de materiais E você coloca o livro ali Vai mostrar os materiais faltando, tá ligado? Hum Mas dá para colocar mais bloco aqui, pô É Eu já fazia isso aí Não, pô Tem coisa aqui, velho Tem, tem Deixa eu tomar luptão Ah, tá, velho Tem questão Aí, ó Já vai começar pelo menos a tomar forma, pô Talvez falte só as partes de tijolo, pô Caralho, tá dando bom, hein, mano Aí, ó Cara, que negócio genial, mano Que negócio genial, mano Faz baú duplo Caralho, que bagulho genial Esse barro aqui não falta Barro tem aí? Deixa eu ver Eu tenho um barro em casa Correu Pobo com diarrele Não dá não Mas, ó Ai Vou pegar o barro lá, chat Vou botar a parte de barro Porque a galeria já vai parecer reconstruída Impossível, velho Meu Deus Já tem alguém bagunçando tudo aqui, velho Não sou eu É a iaia, viu Só para saber A gente passou três dias aqui numa paz, numa harmonia Meu Deus Olha isso aqui, velho É, é esse mesmo É o do meio Não tem barro, não, velho É, não vou ficar arrumando isso, não, velho Nunca compensa, não Faz o bagulho lá e vai dar bom, mano Foda Grandessíssimo iaia Tamo, mano O canhão tá funcionando lá, mano Lá na galeria Oi? O canhão tá funcionando lá na galeria Ah, tá construído? É, tá indo automático lá Da hora Voltando a ser sub KBP Chetubas 2 Ó Mano, eu acho que uma polva só, mano Já disparou de bloco, ó Não sei Mas tá começando a andar, pelo menos, né Menos mal Ele tem dois mil disparos ainda ainda Falta fazendo Vai atrar dois mil vezes ainda Ele sai correndo É, porque Você sabe, né Quando você apaga a mulher cozinha O diabo aparece E começa a conversar de você Sei lá Se ele duvidar, ele vai dar Ele faz isso Ó o outro, Cleber É, andar armado também, né É fácil, né O cara anda armado O policial quer falar É baia, né Já fiquei todo perdido Nossa, pior que eu acho que eu estrago agora Vai ser pior, mano Barro seco, velho Só pra testar um negócio aqui Pô, mas aqui também Botaram uma parada aqui Começando a tomar forma Você tá tacando bloco Não tá mudando nada, pô Então Tá vendo, seu Cleber? Tá acontecendo Tá acontecendo, ó Tá acontecendo Pra quem desacreditou Deixa eu pegar mais uns tijolos ali Calma aí, seu Cleber Precisava de tijolo também? Só tijolo? Precisava, né Mano, eu não sei, mano Então quer o livro aqui? Dá uma ideia, dá uma ideia Eu não sei Eu tô botando tudo que eu achei Tijolo de barro Tijolo normal não precisava, não? Toma, Alice, toma, Alice Vamos esperar a mulher, velho Tem que arrumar porra de arma, Alice É difícil Alice tem arma, pô Não tem, é Mas não quer usar Fica disfarçando Ah, gente, me protege Não tem uma arma Não anda com uma 38 Eita, eu perdi Eu não sei quem achou, Alice Um rato Ué Ai, que susto Não, faz isso não, velho Não olha pra lá e fala Ué, não faz isso, pô Tá maluco? Tá maluco? Caraca, ué Ué, eu, pô Mano, já tá menos quebrado agora, pô É, estão fazendo essa parte, né Entendi Entendi, entendi Só papel e caneta Tábua de carvalho Será que a gente botou? Botou, pô Mas acho que tá faltando bem mais tábua de carvalho É, depois quando o carvalho botar A gente bota de volta e vai mostrar Carvalho, onde tem carvalho? Carvalho? Carvalho normal? É, pô Tábua de carvalho, carvalho, carvalho Ah, sei lá, isso aí A gente é madeira fácil, achar O carvalho é a madeira mais comum Do momento que eu achei Deve é não ver o mostro florestal Mano, essa agora é dessa pessoa Rapaz, Gabi, sabe que eu tô ansioso, mano? O quê? Pra recompensa disso aqui, Gabi É um pouco eu tô ansioso Bate, né, Gabi? Mano, eu quero ver aqui Olha, esse ficou feliz Enquanto a listança ali com o Maurel Olha lá Eu tô esperando muito a recompensa aqui, Gabi Nossa, Gabi, tá até pensando Tá até ficando pesadinho já, velho Olha isso, quanto dinheiro Eita, vai ser muito dinheiro, Gabi É dinheiro, é dinheiro Não vai ser pouco, Gabi Mano, eu vou gastar tudo em Ai, quase que eu falei coisa errada aqui Tudo em... Ah, com gás Lá com bira Parece que eu achei a fonte infinita de dinheiro ali, viu, mano? Pô, mano, a gente ficou rico, velho Nossa, depressão Ficamos, ficamos Ficamos aí, velho E nem pedir o orçamento Ainda fazer um orçamento Pesadinho pra esse pra eles Vou passar um documentozinho É verdade, é verdade Um doc, né? Ele faz esse doc aí Ó, a parte de cima já tá indo Ó, lá A parte de cima aqui é... Essa obra aqui, mano Esse é o mais rápido já feito Vinte e dois meses, Gabi Será que o bem no chat? Obrigado por ter excelente conteúdo Pra nos divertir É porque a gente pensou que aqui era uma galeria, né, Gabi? Quando a gente ficou sabendo que era pra ser... Quando era pra ser um cabaré, a gente subiu rápido Quando a gente descobriu que era um cabaré, a gente falou Pera aí, pô, parou Vou abrir um negocinho pra dizer Pera aí, aí que toma, toma Olha como tá indo lá Quando a gente pensou que era um... Ah, galeria Aí tá, vai aí, né Vai no seu tempo Vai com o Júlio da Moral Quando a gente descobriu que era um negócio mais legal Aí a gente falou Pera aí, velho Toma, toma Hum Mano, eu tava querendo só que... E tá começando a tampar, né Se pelo menos faltar só os detalhes Mano, se faltar isso aí, a gente fala Tá entregue É, então Pois é, pô Se faltar os detalhes só Ô, Alisson, tem muita placa aí Não Eles estão nos braços aí dentro Tô feliz porque tá dando Opa, opa Ô, voltou, voltou Já tira um peso, né, não Não Mas aí, né Dá uma brava por quê? Ninguém tem que ficar brava, né Tem concreto Tem concreto no rolê? Não tem, não Mano, vai dar bom, pô Vai dar bom, galera Cara, eu tô enculcado com aquela... É, tem concreto branco aí A galeria não tem isso aí, não Concreto branco Ah, eu devo ter botado Ele tá no meu inventário Ih, tá no meu inventário Deixa aí, tipo... Eu até recebi, né O guarda-brulho tá lá embaixo Nossa, precisa de portão, sapão Ih, mano, ele chama o coreano pra ver, né, velho Pra ele não chamar ele Falei, falei com ele, pô Ele que não veio Você falou? Então ele já sabe o dele Ele tá avisado Ele deve estar lá no... Ai Mano, ele tá... Mano, ele é aquele negócio dele lá, mano Nerdão, né, velho A gente tá aqui vendo os bloquinhos... Não dão cinco dias? Eu aposto com vocês que a Bia vai explodir isso amanhã de novo E a Lissa tá ali, ó Ah... Eita, porra Eu tenho que pegar os meus... Ah, não, não, não Jamais, jamais vai explodir alguma coisa Você vai usar pouco isso aí Não, fica tranquilo, isso vai dar tudo certo Você vai usar pouco Eu consigo mirar em qualquer construção isso aí pra construir? Consegue, mano Você bota o esquema médico aqui E ele bota o que ele faz É... Aí, pô, mano, aí... Entendi Não vai perguntar assim, velho Pergunta muito aberta, velho Sim ou não pra mim, pô Entendi, entendi O cara veio perguntar aberta Tá começando a andar Será que tem muita coisa faltando ainda, velho Mano, eu queria só que... Aqui, né, pra gente não ficar em pé aqui nem dos otários Olha o que eu fiz pra gente, galera Ficar sentado, né? É Ficar esperando, né, mano? Só os metros de obra Obras sim é bom demais E aqui também só foi tu, né? Ninguém me ajudou, né? Porra, não, o coreano até começou empolgado Mas depois... Que que é isso, mano? Tô brincando Que que é isso, vai valer Não, não, mas a gente faz o seguinte A gente pega o dinheiro só pra gente, entendeu? 50% Não, o dinheiro é só nosso, JV O dinheiro é só nosso O dinheiro é nosso Fala, bate aí que Alice é... Mas também se eu contar Eu vou dizer que ela tá bebendo o Badumina mais cedo A gente sobe com esses bichos aqui faz tempo É o tal do creepy, Alice Precisamos... Eu resolvo também, Alice É, a gente resolve E o Gabi aqui não resolve É, pode deixar, pô A gente só não resolve Implanta o capilar do gombo, Isaac Só tem dois fios de cabelo Mas o resto... Bichinho do gombo Só tem... Não perdoaram ele, velho Botaram dois fios de cabelo na cabeça Ratomanoku mudou dois reais Lancei um celular pra Manaya Ai, ratomando o cu, ratomando o cu Pô Ratomando o cu É, vão ser dois mil blocos aí Mano, o bom era só... Era só parecer que a frente tá construída Que ia dar certo, tá ligado? É, é... Por isso que eu queria pegar o resto dos blocos, pô Tá acabando, tá acabando Tá me botando, é? É, pô Por exemplo, aqui na frente vai precisar de uns blocos de... Pô Aquele bloco esquisito ali de tijolo Fica em troca também, né? Fica igual, né? É, pô Pois é, é isso que eu tô dando uma olhada aqui, pô Precisa de... De carvalho Uma linha de carvalho Tem carvalho por aqui, não? Calma aí Carvalho? Mano, atrás da galeria tem um forest cheio de árvore diferente, velho Atrás da galeria tem um forest... É, mas precisa de carvalho Foi lá É, então, deixa Isso aqui não é carvalho, isso é Beto Ô, cara Beto no chat Mano, impossível O carvalho é aquela arvrezinha normal, sabe? Aquela arvore default no Minecraft Tipo aquela ali que tem a de cereja Só que não é ela ainda Mais parecida com um negócio assim Entendeu? Mano, mas aqui na frente vai faltar barro ainda? Não é possível que ele vai faltar barro ainda Ah, ele carregou o baú Não, não Ele tá carregando o baú da esquerda, entendeu? Aí eu botei isso aí depois Como foi depois, ele tá contando agora Calma aí, é o da direita ou da esquerda que ele tá pegando? Tanto faz, tanto faz Mas ele tá usando o direito agora Porque ele quer dar uma parada Mas era só ligar de novo Aí ele ligou de novo Aí... Porque ele botou o bloco quando ele tava já tirando Ele vai dar uma parada Ele tá procurando o bloco Bota o bloco aí Não, eu tô mexendo nada não Ué Olha, eu concluílo Alisson, bota aí, Alisson Bota aí, Alisson Esqueima aí Cadê esse aí? Bota o outro Alisson, cadê o esquema, Alisson? Não é pra... Alisson, Alisson Tem um copo de esquema ainda, Alisson Alisson, tá muito tempo parada, Alisson Fodeu É granito? O granito já tem, pô O granito já tem Falta granito ainda? Caralho, falta granito ainda, pô Caralho, falta granito, bicho Deixa eu ver se tem mais lá Calma aí Bota o livro aí Olha, Alisson, bota o esquema aí, Alisson Aí, ó, pega o livro aí Mano, tem que levar mais coisa Não, tá maluco? Vou sair daqui a pouco Não vou jantar agora, não Botei mais granito aí O Gabi vai deixar pra depura, Gabi Acho que Alisson fez besteira aqui O que houve? Ela veio com o palco que vai confiscar o esquema Espera um minuto Não, vai lá, vai lá, vai lá Ah, tudo bem, tudo bem Eu acho que ela perdeu o esquema Não é possível Ela tá indo buscar o esquema Ela perdeu Eu acho que aconteceu o seguinte Porque ela botou aqui E o esquema deu como concluída Daí o esquema sumiu Você sabe o que é o pior? Eu fui lá em casa E uma pessoa falou comigo Uma voz de mulher Falando exatamente Você vai reconstruir a galeria? Eu falei, vou Por causa do dinheiro e tal Uma pena Porque eu vou destruir de novo Por isso que é a farm de dinheiro infinito Tá ligado? A gente paga A gente pega Peraí, velho O negócio fala baixo aqui Vigil direitinho aqui, velho Exatamente Calma aí, velho Calma aí Nem se preocupa, rapaz A gente paga o seguro aí É só pagar direitinho, né, mano É só pagar direitinho Ah, esquece Porra, agora eu vi vantagem, mano Agora eu vi vantagem Pô, tá maluco Caraca, velho Tu tem esquema, né? Esse esquema aí é só aqui no jogo Ou não me derraia do pai muito também? Não, não Eu sou o cara Ah, tem nem, tem nem É que se faz Peraí, peraí É louco Tem que levar uns bloquinhos novos pra minha casa É Falar proibido aqui, ó Pra galera não usar, ó Se liga só Vou levar lá pra casa Proibido Tá com essa foto de item em casa mesmo, né? É, então O NPC tem que pra botar um bloco Ele já pega É, eu vou ali em casa Até botar essa placa lá Pra ninguém entrar Aí, eu botei aí Pra ninguém entrar aí na frente Vou deixar esses outros dois aqui Aqui, esse aqui tá aqui na frente Aqui, pô Proibido Ah, caraca Proibido, pô Eu não consigo sair, véi Peraí, pô Peraí, quebraí, pô Oxi, mano Tá louco 20 meses dando sub nessa bomba Opa, Alice, tudo bem? Aí, ó Vamos lá, vamos lá Partiu no São Feroz Aí, mano Vem com o PDF, viu? Vamos nessa Alice, que o peixe copa É, Alice Muito bem Muito bem, Alice Fico feliz Obrigado Aí, bote queima aqui Aí, bota Eu vou botar o livro ali Pra ver o que falta O livro Acho que ele vai atualizar agora Ó, já diminuiu pra caralho Calma, calma, calma Não liga ainda não É bom que a gente já bota logo Porque senão perde o esquema É então, calma Deixa eu ver Escada de tijolo, baú seco Só a terra que tem, concreto Você tinha botado concreto branco? Acho que precisava Pega aí Vamos aos poucos Deixa eu pegar o tronco aqui, calma aí A de bétula aqui Quantos troncos de bétula? Beleza Cadê? Aí, dá ali Mano, mas assim Como é? Tipo, esse esquema aqui Ele, quando a gente concluir Ele é caçal Como concluir, tá ligado? Aí ela vai dar outro esquema Aí a gente vai ver se vai pegar só o que falta Ela vai dar outro? Tá com outro aí, Alice? É, pô Ela pega outro esquema Aí fica melhor até pra gente saber O que falta, tá ligado? Aí ela está querendo trabalhar, velho Você é na folga dela ainda, ó Só tenho orgulhoso dela Para mim, Alice Fala bem com seus pais Então, tenho muito Tudo bem? Não, tudo bem Sem problema Tem mais algum blog aí pra completar? Não, tem não Derrepio sobrando aqui, pô Vagá, vagá, louco Vagá, louco Barro seco não tem, galera Sei lá, fazer barro seco, pô Barro seco não tem, galera O Gab, já foi, já Mano, pode meter mais Não, ele não está contando mais o bloco, não Aqui já cortou os blocos Tipo, ele parou duas vezes já Ele contou e parou Olha, Alice Dropa, dropa outra aí, Alice Só pra cortar os materiais Ué, já foi? Já foi Eu até usei dois, mano Gastou mais um Tem que esperar Então, não tem Então, ele não usou Ah, ele usou sim Ele usou os gibé Então, o que está aí não precisa, pô É a mais Não é? Vou botar o meu dublar É... Não, apenas isso Eu não vou usar, não Vou ficar, não Pode botar, Alice Pode botar, Alice No seu tempo Ah, obrigado Caralho, meu boneco Ficou 30 Deixa eu fazer uma cópia Dessa lista aqui Peixe frito Tiang e José Obrigado, meus amores Quem puder fazer a boa do sub Cara, eu estou... Vocês têm uma teoria De quem é aquela pessoa Que falou comigo, mano? Vamos fazer outra cópia Vocês acham que é a tal da Bia, mano? Vai cozinhar o peixe? Vai não, pô É pro meu primo Agora tem meu time mais novo Obrigado, pode pegar o esquema Depois eu pego você Ou é o melhor Eu posso pegar Pode pegar? Peguei Peguei, você não viu Vou pegar, né? Estou vazando Vai ficar aí Vai ficar aí vendo o WhatsApp Estou vazando Vou ficar com o esquema Aqui na próxima Fiquei com um velhice Estou com o esquema E os itens Ó, Gab Fiquei várias cópias do livro Beleza Beleza Tem esse Musibrix aí, mano Musibrix é de boa Então, já dá pra fazer uns 200, 300 já Quanto? Uns 300 a gente consegue fazer já Beleza Como é que tu tá fazendo essa bomba aí? Musibrix você faz com Argila, transforma em tijolo Aí o tijolo você junta com o bloco de musgo E vira o Musibrix Que é o tijolo com o musgo Entendi Ah, então Por exemplo Naquela máquina do Create lá A gente consegue transformar Areia em argila, tá ligado? Aí argila você queima Vira tijolo Tijolo vira bloco de tijolo Aí o bloco de tijolo Junta com o musgo E boa Não é tão difícil assim É porque Se pensa que Musibrix É mais difícil de achar Sabe? Tipo, não é tão Não, ele em si Junto é impossível É impossível Não tem Como assim? É tipo assim Ele pronto assim Daquele jeito ali O Musibrix é aquele ali Tá vendo? É esse aqui É esse aqui Que tá em cima da gente Então você pega Um bloco de tijolo E junta com o musgo Ele fica assim Musibrix Entendeu? Entendi Ah, safe, safe Achei ele aqui Tava procurando É tipo Se a gente quebrar Eu não sei se ele vai dividir Não, ele vem com o Musibrix mesmo Se quebrar Entendi, entendi Ah, mano Eu penso que pode ter dungeon Com esse bloco aí Pode ser que tenha Eu não achei nenhum de Blaze O mais próximo do fogo Que eu cheguei Foi isso aqui que eu tô, mano Olha, esse meu óculos É muito bom, mano Ele dá outra visão A noite, chat Puta que o pariu, velho Filme? Filme daqui a pouco Já, já Já, já Já pode preparar aí já Que já vai começar O cinepeixão já, mano A gente deu uma desenvolvida No roleplay Acho que amanhã Pau quebra, hein, mano Agora o povo tá mais tranquilo Agora é só a hora do farm, né Pra galera do farm Vim pela Tigreza VIP Mano, todo mundo Que puder fazer a boa do sub Quem não deu o sub Porra Chegou agora Peixão, cheguei agora Boa noite Como você tá? Fala pra mim Como você tá, pô Abre os outros sacos Não, meu susto É, eu vou em casa Guardar, ajudar o meu inventário E Ver se alguma dungeon tem Se não o cara tá Muzibrix Até Não, tá de boa Tá de boa Tá tranquilo Também vou em casa Que isso, Alice? Que isso, Alice? Que isso, Alice? Que isso, Alice? Tá com o zoião? Ih, trocou Eu vi Eu vi Eu vi Ela botou o zoião, pô Ela tava com o zoião É Ela tava pagando de dois agora É, pô É, depois do Bira Eu vou estar assim Parabéns, Alice Parabéns Parabéns Depois do quê? Do Bira Bebeu todo no Bira Não bebeu pouco Boa noite, Linho Que a sorte esteja sempre a seu favor Com o Cleve com o Jorge Vai na frente, Cleve Jorge Ó, já tá Ó, como fica Não vou nem falar Eu também acho que ela tava bebendo mesmo Falou que não bebia É, exatamente Ele é muito bom Não tem, não tem Ele é muito rouvado, mano Tranquilo, mano Tranquilo Ele é muito rouvado Você é meu primo É, eu tenho fã Ele é teu fã Agora não é mais nenhum Parabéns Ah Beleza Beleza Não, tranquilo Vou lá na casa lá Ali você agarrou no lanço É, você Você vê que o JV Ele até te escutou Eu vou passar o recado pra ele Viu, Alice Boa folga aí, viu, Alice Boa folga aí, viu Ninguém vai te oportunar não, viu Não deixa ninguém quebrar aqui não, viu Vai dar tudo certo Tá vendo Já tá melhor Já tá melhor Antes não tava nem assim Tava bem pior, pô Já é um grande avanço Dei zoom Bom Vou olhar, Alice Beijão, viu Viu Que isso, mano Eu tô descobrindo o esquema Pra fazer a mochila rápido, mano Eu vou jogar Eu vou dropar os itens Salve, peixão 32 meses nessa bomba de live Quem comeu o Gabi digita 9 99 999 9999 9999 9999 1999 9999 9999 9999 9999 Ninguém me combina Mano Mano, eu fiz uma farm de stalagmite Eu, Gabi Eu cansei É impossível encontrar isso Botei um observador aqui E vou deixar meu boneco parado de madrugada aí Pra farmar isso aí Você tá mutado Eu tô te ouvindo, mano Mano, você tem que começar a trocar as ideias Qual pedir, pô Eu troquei a ideia com rato aí Pra ver se ele me descola o blazer, tá ligado? E aí, ele te descolou? Ah, vai me dar o blazer Eu pedi 16 bastão de blazer, mano Pra poder fazer o bagulho pra fortificar as armaduras, tá ligado? Aham Mano, isso aqui vai empurrar e vai dropar o bagulho? Então, quando crescer ele vai atualizar e vai fazer isso aqui, ó Aí vai cair no fogo aí e vai pro baú Então, mas quando você quebra a ponta de baixo, quebra todo ele, não? Não Sim, pô Não, 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 não Tu vai ver É que isso daqui vai crescer, ó Aí na hora que você quebra... Eu sei, eu quebrei ele Eu te dei dois Porque que... Ah, não sei Não, não, não Ele... Eu já quebrei aqui Ele não... Ele não quebra tudo, não Quebra só o de baixo mesmo Mano, mas eu acho mais fácil Até se tem uma torre por aqui, velho Tu acha que é melhor ir encontrando nas torres? Mano, eu ia ficar com muita preguiça Eu preciso de 60, velho Você ia ter que encontrar 30 torres Mas, Braga, por que 60? Não dá pra ir fazendo com uns poucos aqui? Então, mas é porque eu... Tipo assim, a lava pingando no caldeirão é muito pouco Então eu preciso de muitos Aí eu fiz um cálculo base Da quantidade de energia que ele gasta ali Por, tipo assim E a quantidade que gera no caldeirão E aí eu especulei que se eu tiver essa quantidade aí Pingando no caldeirão Vai dar pra manter o sistema sem gastar energia, entendeu? Entendi Mas ele vai jogar automaticamente... Vai colocar automaticamente no baldeiro? O bagulho tem que ser manual Não Ele vai ser tudo automático Mas ele vai pingar no caldeirão Aí do caldeirão Eu vou tirar do caldeirão e levar pro tanque Aí do tanque Eu vou tirar do tanque e levar nisso aqui, ó Não, não É tudo automático Por cano E aí ele vai levar nesse bagulho aqui, ó E aí vai ficar enchendo de energia É automático Entendi Mas eu acho que já dá pra ir quebrando o galho com pouco, não? Mano O negócio de pingando demora muito Tipo assim... Eu sei como é que é, do maninho Não dá pra ligar o sistema nem por 5 minutos, mano E o bagulho vai desligar Aí a gente vai ficar sem energia Não vai dar pra acessar os itens Tá E aí eu vou te dar um respaldo aqui Não sei se vai acabar com você ou não Tá Quando a gente não tiver por aqui andando nessa região Não carregando a chunk Automaticamente não vai estar gerando energia Então... É tipo assim A chunk quando não tá carregada Ali desce Mas ela não interfere Como é que eu vou te explicar, caralho A energia vai descer Quando a gente não tiver aqui Porém o bagulho Não vai alimentar Entendeu? Aham Por isso que tem uma controladora Que aí eu consigo desligar o sistema Porra Eu não lembro nem de apagar a luz de casa Porque irá desligar o sistema Isso que é foda Não, mas é automático Tipo, quando você não acessar aqui Aí vai ficar suave Olha, eu fiz a controla E eu só preciso testar Como que liga elas nas máquinas Mas ó Eu acho que se não vai estar gerando energia Também não vai estar gastando energia Porque não tá carregando a chunk Eu não sei não Porque o bagulho aqui é no chip, hein, pai Aqui é no númerozinho Não é no... Não é na geração de chunk, tá ligado? Tipo É, não sei Aqui é no negócio ali, pô É diferente, pô Aqui demanda movimento Crescimento Aqui não, pô Aqui é tempo, tá ligado? Por isso que eu tô falando Só testando pra saber Mas é que, tipo assim Se você quiser Dá pra fazer também Outro método Tipo, eu tô tentando fazer de lava Mas a galera falou que dá pra fazer Por energia eólica também Do Create Só que eu não tenho ideia Como é que funciona isso Ah, é, mas aí pra fazer isso Vai ter que ir lá Fazer lá em cima da casa Eu acho o negócio Eu acho que não Porque não precisa... Eu acho que... Eólico é com ventilador, pô Então, eu tô ligado Mas eles falaram que funciona Debaixo da terra também Caralho, mano Então não dá pra fazer Então não dá pra fazer Dá pra fazer Petróleo não conta nada, né? Eu não sei pra que serve o petróleo Eu achei várias fontes de petróleo, mano Então, tipo assim Os dois... É que tá faltando muito mod Importante de gerador de energia Daí, basicamente Tem dois mods só Que é o Termal Que é esse mod Desse bagulho aqui de lava E o do gerador aqui de carvão Aí os dois... E tem o Create, né? Aí os três jeitos Que eu pensei É, ou fazer uma farm de madeira Que vai ficar fazendo carvão Pra poder alimentar isso aí Ou faz o bagulho do Create Que eu não sei usar Ou faz o bagulho do... Do Dynamo aqui, né? Que é o negócio do Termal Aí eu tô tentando fazer esse É Mas... Esse bagulho da Stalactite Eu sendo bem sincero Eu acho que o de madeira Era o mais fácil Porque só precisa... Aqui tinha que ter latão, mano Eu nem sei o que é Esse bagulho de latão Deixa eu ver É, não É... Como é que é o nome Que ia precisar? É... Inter... Alguma coisa Barra de latão É isso? É, não é só barra de latão Ah, tá E pra fazer barra de latão Precisaria cozinhar Com cobre e zinco Aqui no caldeirão Não, dá pra fazer Não, dá pra fazer já Eu já consigo fazer isso Ah, eu tenho uma fundidora Não, é Agora eu consigo fazer esse pá, mano Você falou uma parada aí Que agora eu consigo fazer Nossa, mano Qual que é o nome do negócio Que tem o dedo, mano Que faz o negócio da madeira Eu já consigo fazer Porque eu fiz uma máquina Lá em cima Que junta os minérios Tá ligado? É porque, tipo assim Eu preciso das varas de blaze Pra fazer um item Que ele... Que ele faz uma barra própria Pra armadura Por exemplo Esse Sile em Seguir Que a gente tá usando Que é esse mod aí De juntar as armaduras Características dela Ele foi nerfado Antes dava pra você Misturar na craft Os metais e pegar Aí como que faz Pra fazer uma armadura OP? Você tem que fazer Você tem que fazer Esse aparelho Nesse aparelho Você mistura as barras Do mesmo tier Pra dar a sinergia Na armadura E aí quando você pegar Quando você pegar Ele vai te dar um material Você vai juntar Tipo três materiais Do mesmo tier Vai te dar um material Desse tier Você vai juntar Ouro, prato e ferro Aí ele vai te dar Ouro, prato e ferro junto Vai virar uma barra Dos três juntos Entendeu? Como se derreter esses três E vira um Aí essa barra Você leva pra uma jarra Que ela vai Ela vai dar o tier De melhoria Por exemplo Ele vai A Ele vai B Ele vai B, A S, S, S S, S, S E Max Tá ligado? E aí você tem que deixar Essa barra ficar girando Lá infinito Tá ligado? Até ela chegar no max E aí quando você pegar Essa barra max É que você faz a armadura Então você faz a armadura Com muito mais Tipo ela é muito mais broken Tá ligado? É um bagulho esquisito Mas vai dar certo Vai funcionar Eu não sei explicar Mas vai funcionar Ok Bom Eu tava Tipo assim Tentando focar mesmo Era o bagulho de armazenamento Porque eu não aguento mais Não, não dá Não dá Não dá O bagulho é Mas eu acho que eu consigo Fazer isso amanhã Porque agora eu tenho que esperar Esse bagulho aí Ou Se eu não conseguir fazer O negócio de lava amanhã Eu vou fazer o negócio de eólica amanhã É Dá pra tentar fazer Você viu? Aí eu vou desistir E vou fazer o bagulho de eólica Aí vem alguém Explode nossa casa Igual a galerinha Não vai fazer, mandou Se fizer isso daí Eu juro que eu Eu pulo a janela aqui, velho Mano, fica tranquilo Eu já tô com as três cabeças De esqueleto de Wither já Pra spawnar já, mano Tô só preparando Só segurando E você vai spawnar isso aonde? Deixa ver Pra ver se não vai cair Aquela prefeitura Fica vendo Se eu fiquei preso um dia Imagina agora Eu vou ficar um ano Olha a merda Vamos de filme, galera